Oi Dona Jaceara, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Oi Seu Girandi, tudo ótimo. O senhor é sempre bem-vindo aqui ao tribunal, todos são. Que bom Dona Jaceara, deixa eu lhe contar. Mais uma vitória pra conta. O vizinho lá perdeu embargos rejeitados, é assim que fala né? Rejeitados, acertei? Isso Seu Girandi, os embargos de declaração só podem ser acolhidos ou rejeitados. No seu caso foram rejeitados, o que só lhe beneficia, afinal a sentença será mantida. Ou seja, começa a contagem de prazo pro seu vizinho apelar, o que já imaginamos que aconteça. Verdade. Dona Jaceara, mesmo ele perdendo nesse recurso, ele deve apelar. Tá na cara que ele vai fazer isso. Mas eu tô pronto pra briga, Dona Jaceara. Eu dobrei a aposta pra cima dele, tá tudo errado ainda. Quer discutir? Seu Girandi, é que de fato ele tem direito a recorrer. Independentemente do senhor achar que ele tá certo ou não, isso é respeitar o princípio do duplo grau de jurisdição, que nada mais é do que a possibilidade das decisões de primeiro grau serem revistas, reanalisadas no segundo grau, por um colegiado, como este tribunal. Recorrer é um direito das partes. Elas podem fazer uso desse direito ou não, mas é previsto legalmente que o façam, se assim quiserem. O senhor entendeu? Então, só pra ver se eu entendi. A decisão do juiz de primeiro grau pode não ser definitiva, caso a parte no processo tente mudar aquela sentença através do recurso pro tribunal. É isso, né? Isso, seu Girandi. Dentro das previsões legais, sim. Exatamente. Esse é o tão falado duplo grau de jurisdição. Na prática, acontecendo. O seu processo mesmo exemplifica bem. Se, de fato, o seu vizinho recorrer. Ele entrando com apelação, o senhor me avisa. Agora ficou claro pra mim. Sem problemas. Eu respeito, sim, esse tal de duplo grau de jurisdição. Até difícil de falar. De boa. Eu lhe aviso se ele apelar, dona Jaceara. Um abraço. Até... Assim que se fala, seu Girandi. Um abraço. Até... E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL